Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, quarta-feira, estamos na vigésima sétima semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para que sejamos pessoas de oração pela intercessão da Mãe Aparecida. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Itu, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Itu que estão recebendo, compartilhando as bênçãos, nossos conteúdos de evangelização. Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje. Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no evangelho de hoje, os discípulos pedem para Jesus. Jesus, ensina-nos a rezar. Sabe? É disso que nós precisamos. Aprender a rezar. Quanto mais caminhamos com Jesus, nós vamos chegando à conclusão que nós não sabemos rezar. Que nós precisamos crescer muito na arte da oração, na vida de oração. Talvez seja essa a nossa maior dificuldade. Por isso, vamos hoje imitar os discípulos? Vamos pedir, Jesus, ensina-nos a rezar. Os judeus eram pessoas que rezavam, faziam muitas orações. Aliás, isso é até uma marca, né? Nas religiões orientais. Mas os discípulos viam que Jesus tinha algo diferente. Que Jesus rezava de um jeito diferente. Que não se tratava somente de uma oração mecânica, decorada. Que muitas vezes eles até rezavam, né? Mas cumprindo rituais, às vezes rezando a boca para fora. Não. A oração de Jesus era diferente. Era uma oração que vinha de dentro. Que vinha da alma. Era diferente. E aquele jeito de Jesus que foi impressionando os discípulos. Até que eles não aguentaram mais em um dia. Quando Jesus terminou de rezar. Jesus estava lá rezando sozinho. E aí Jesus terminou de rezar e eles pediram. Senhor, Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus, então, lhes ensina a oração do Pai Nosso. Mas ensina a oração do Pai Nosso não como uma fórmula. Apenas para se decorar. Não para ser apenas mais uma oração como tantas outras. Não. Ao dar o Pai Nosso, Jesus dá como que um itinerário para a nossa vida de oração. Se a gente pensar bem, o Pai Nosso traz ali princípios que devem nortear toda a nossa vida de oração. Primeiro, Jesus que ensina a chamar a Deus de Pai. Abá. E isso já é algo surpreendente. Não se chamava Deus de Pai antes de Jesus. No Antigo Testamento, o povo judeu não chamava Deus de Pai. Jesus, ao nos ensinar a chamar Deus de Pai, nos convida a termos com Deus um relacionamento de Pai e Filho. de Filho e de Pai. Um relacionamento filial, de confiança, como uma criança pequena que corre para os braços do seu Pai dizendo, Paisinho querido, Abá. E isso foi algo sem precedentes quando Jesus ensina que devemos, ao invocar o nome de Deus, chamá-lo Pai. Quantas pessoas trazem dentro de si um conceito de um Deus punitivo, de um Deus castigador, de um Deus distante. E Jesus vem nos dizer, quando for falar com ele, chame-o de Pai, de Papai. E é Jesus que nos dá essa graça, viu? Porque em Jesus, o Filho Eterno, o Filho Unigênito, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Quando recebemos o nosso batismo. E aí Jesus nos ensina a continuar rezando. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, antes de tudo, devemos dar a Deus a glória que lhe é devida. Toda oração precisa, em primeiro lugar, exaltar a Deus, glorificar a Deus. Dar a Deus o louvor que lhe é devido. E nisso deve estar a nossa maior alegria. Louvar a Deus, glorificar a Deus. Não pelo que Ele faz por nós. Mas louvá-lo e dar-lhe glória simplesmente pelo que Ele é. Deus. E só por isso, Ele já é digno de todo louvor e de toda glória. Depois, Jesus vai dizer. Venha o teu reino. Ou seja, depois de glorificar a Deus, devemos pedir que o seu reino aconteça, prevaleça entre nós. Deus sabe o que é melhor. O mundo tem os seus planos, seus projetos. Você também, muitas vezes, tem os seus planos e seus projetos pessoais. Mas nós devemos aprender a pedir, em primeiro lugar, que a vontade de Deus seja feita. Que o reino de Deus aconteça em primeiro lugar. E não que Ele nos ajude a fazermos o nosso próprio reino. Ou que a nossa própria vontade, em primeiro lugar, seja atendida. Por isso, a oração, filhos e filhas, há de ser sempre um ato de confiança, de abandono nos braços do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus ensina que nós, sim, podemos e devemos pedir ao Pai aquilo que precisamos também no dia a dia. As necessidades materiais para a gente poder viver. A começar do alimento, para a nossa sobrevivência, para a nossa família. Então, não tenha receio de pedir também pelas necessidades do seu dia a dia. Mas não somente as suas, as dos outros também. Porque a oração, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso, não o pão meu. Por isso, na nossa oração, nós precisamos também nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs. Sobretudo, os que mais precisam. E depois disso, vem. Perdoa-nos os nossos pecados. Pois nós também perdoamos os nossos devedores. Veja, filho e filha. Jesus nos ensina que, na nossa oração, devemos sempre reconhecer que somos pecadores. Sempre. E não nos cansarmos de pedir o perdão de Deus. E Jesus também nos ensina que, na oração, devemos dar o perdão aos outros. Assim como perdoamos os que nos ofenderam. Ou seja, liberar perdão sempre. Para também sermos dignos do perdão de Deus. Por fim, não nos deixes cair em tentação. Na nossa oração, precisamos também sempre pedir a Deus. Ajuda, a força, para não cairmos na tentação, no pecado. Para sermos libertos do mal. E isso nos leva a compreender que estamos vivendo em constante combate espiritual. Nós não estamos imunes dos ataques do mal. Das seduções do tentador. Ele que quer nos levar para longe de Deus. Por isso, pedir sempre a força. O poder de Deus. O poder do céu. A nosso favor. Enfim, filhos e filhas. Aprendamos na escola de Jesus. Aprendamos com o Mestre a rezar. E a crescermos na vida de oração. É da oração que nos vem a força que nós precisamos. Para vencer as lutas de cada dia. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Assim como os discípulos no Evangelho de hoje, Senhor. Também vos pedimos. Ensina-nos a rezar. Obrigado, Senhor. Por nos ter dado nos Evangelhos tantos ensinamentos sobre a necessidade e a importância da oração em nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça de chamar a Deus de Pai, nosso Pai. E com esta fé, com esta confiança, possamos crescer a cada dia na vida de oração. Crescendo neste relacionamento de amor, de amizade, com a Trindade Santa, com este Pai de amor, com vós, nosso Divino Salvador, e também com o Espírito Santo de Deus, o nosso Defensor. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo. Que a exemplo de Maria seja também este Filho, esta Filha, pessoa de oração. E assim crescer a cada dia, na união convosco, vivendo debaixo da vossa graça. Que desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, esta bênção te ajudando a cada dia a ser uma pessoa de oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu vou ficando por aqui, deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo, com a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.